Está gravando, Leila. O workshop multiplicadores do conceito Leila Navarro é o meu legado. Eu, depois de 15 anos trabalhando com felicidade, conhecendo o Brasil inteiro, tendo para a gente conhecer vários países do mundo, tendo para estudar fundo o que é felicidade, cheguei à conclusão que felicidade se aprende. E que se a gente aprende felicidade, a gente escolhe felicidade. E se a gente escolhe felicidade, ela é um objetivo social. Quem vier participar desse workshop vai aprender como é que a gente pode ensinar as pessoas e como é que a gente pode mudar esse mundo e fazer muito mais gente feliz. E o que vai acontecer com gente feliz? Sabe o que vai acontecer com gente feliz? Gente feliz é mais generosa, é mais sensível, é mais resiliente, é mais resistente, é mais persistente. Gente feliz quer futuro, acredita no futuro. Porque as pessoas que não estão felizes, para que futuro? O número de suicídios no mundo está aumentando cada vez mais. E nós vamos ter esse risco muito grande. Nos próximos 30 anos não vão ser momentos fáceis. E as pessoas felizes, elas vão deixar fluir, elas vão deixar facilitar isso. Eu quero que você, eu, os professores, todas as pessoas tenham um pouco de consciência. Assumam a felicidade. Como eu nasci para ser feliz. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste. Mas ser feliz é diferente, é uma opção. É uma opção de vida, de atitude interior. De perceber a vida de uma outra maneira, de uma maneira positiva. Para tirar o melhor disso. E isso é uma responsabilidade. Porque a pessoa, quando ela está negativa, quando ela está pessimista, ela escurece o mundo. E nós somos luz, nós não podemos escurecer o mundo. Então vem comigo, para a gente poder iluminar esse planeta. Eu, você e todo mundo. Onde a gente vai usar? Nas empresas, na sua casa, no seu condomínio, no seu dia a dia. E eu estou fazendo um projeto, que é uma escola da felicidade. Que é para a gente ensinar os professores, com muita luz, iluminar todas essas crianças, para que a gente possa ter os próximos 30 anos garantidos. Um beijo, eu te espero lá.